Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA Online no PS4, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com excelência gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas. Fala! Fala mano, seguinte né pessoal, hoje continuando aqui com as caçadas, o alvo da vez sou eu. Minha nossa! Eu já tô bem longe, a galera vai ter que me achar e bora lá. Hoje nós vamos continuar então pra caçar o cowboy, o Mike, né? Então bora lá galera, seguinte ó, o Mike já fugiu, ele já tá bem longe. Nós fizemos isso galera, pra ele poder ter tempo de se esconder bem, da gente poder até procurar ele, pegar algum meio de transporte até encontrar ele, que eu não sei onde é que ele tá. Pra fazer um vídeo um pouquinho mais longo pra vocês, beleza? Então bora lá. Bora! Agora, relembrando que a regra é que o Mike, ele pode usar qualquer tipo de arma e nós só podemos usar aquela pistola .50, né? E nós também fizemos uma nova regra que é o seguinte galera, o Mike tem 15 minutos pra fugir, tá? Pra fugir não, ele tem 15 minutos pra gente não achar ele. Se a gente achar e matar ele em 15 minutos, a gente ganha, beleza? Beleza! Beleza! Vamos lá! E aí qual vai com essa estratégia? Não, 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 vamos em D gente. Mas vamos ficar juntos ou separados? Separado é melhor. Deixa eu ver onde que eu... Nossa, o Mike tava voando, mano. É, gente. Ô, gente, gente. Gente, gente. Quer dar um por si então? Mano, eu vou fazer um bagulhinho só daqui, sério mesmo. Ô, Alan. Oi. Você só podia me dar as coordenadas aí, tipo, eu te segui até onde eu pego o helicóptero, tá ligado? Porque eu não sei onde é que é. Então vem aí, ó, tô indo pra lá. Não, vai aí ou você tá lá? Você vai pegar o helicóptero lá? Então vai. Vai, vai! Ai, 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 ai. Bora. E relembrando mais uma vez, hein, galera. Se vocês curtirem ainda mais esses tipos de vídeo, amanhã nós vamos caçar o viado... O viado não, o Alan, beleza? Nossa. Nossa. Eu quero caçar ele, mano. Vou matar você primeiro por conta disso, hein. Hum. Agora me deu medo, Alan, sério mesmo, cara. Com você vigativo. É, mano. Você é muito vigativo. Eu acho que você é muito vigativo, igual o Nicolas falou. Ah, 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 ah. Neve. Volta, neve. Ui, cacete. Aí, ó, o Mike, eu tô chegando aí? Sério? Uhum. Eu já tô te avistando, adianta se sumir do mapa não. Ah, relembrando também que se não deram os 15 minutos, igual ontem, o Mike tem 3 vidas, beleza? É, ontem o Nicolas, a gente tinha dado uma vida só pra ele, mas como nós encontramos muito rápido, aí ele teve mais 2 vidas. Pra quem assistiu o vídeo, tá ligado, né? Então hoje vai ser igual. É, tipo, o Nicolas é meio nubizinho, daí a gente deu 3. É fácil, o Nicolas nega não, que eu não tinha p... Não. Pra que isso, gente? Como é que é, Alan? Quando você era igual ao Nicolas, né? Quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu era meio nubi, assim. Chora. Deixa eu ver aqui onde o Mike... Ó, tem gente vindo dali. Eu vou me esconder, mano. Vou me esconder. Nicholas Gamer saiu do radar. Esse Nicholas é muito furtivo, mano. Você não tá ligado. Já tô saindo com o helicóptero daqui, hein. Falou. Eu sou o único que tá no carro ainda. Indo pro lugar. É, galera. Vem ver minha visão que tá mais interessante. É, eu tô chegando no Mike aqui já. Sério, mano? Foi você, Mike? Não foi, mano. Nossa. Nossa, ele vai ficar sobrevoando, cara. O mapa inteiro. Não é que não, velho. Isso não pode, velho. Não pode. Não faz parte da regra, mano. Deixa eu ver uma coisa. Ele sabe... Ai, 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 ai. Ó, pior que é. Tá, vai ser difícil, mata ele. Não vai ser fácil, não. Pão. Tá que me pariu. Boa, Alon. Fala, galeri. Alon. Fala, galeri. Alon. Fala, galeri. Tu conhece aquele rolo com pressão, rolo compressor? Rolo com pressão? Não. Puta cagada. Perdi vida sozinho, mano. Conheço, falei com ele outro. Não tem problema. Ele é bem legal, né? Não tem problema, mano. Agora também faz eu morrer. Mike, você me dá radar. Ali, ó. Tá ali tu, cara. Você tá me vendo, velho? Com certeza. Sai daqui, arrombado. Eu acho que eu vou dar uma de kamikaze, hein? Pô, só uma pergunta aí. Falou, Nicolás. Tipo, quando você sai do radar, ele fica quanto tempo? Um minuto. Pouco tempo, velho. Um minuto. Exatamente. Nossa. Vou montar aqui pra escarrar só um pouquinho. Não cai... Não. Eu tô perdendo vida sozinho, velho. Que merda. Escarrei e voltei. Tem uma arrombada aqui. O Nicolás nasceu perto, velho. Ele nasceu perto, mano. Mas você tá com as três vidas ainda, tá? Só perde vida quando o cara te matar. Que isso, velho? Nossa. Ah, mentira, Nicolás. Ah, chora. Meteu bala com precisão em você. Como assim, velho? Foi mentira direto. É porque foi com precisão, Mike? Ah, pá. Calibre 50. Foi com o rolo compressor? Foi com o calibre 50. Sai pra lá, Nicolás. Eu nem enxerguei lá ainda. Nem enxerguei lá ainda. Quase que eu já fiz merda aqui, mano. Ô, Mike, dá um jeito nesse Nicolás aí, velho. Duvida que ele usou o ponto 50, velho. Pode vir aqui ver. Nó. Ah, morri. Certeza que o... Que o Nicolás usou o Sniper. Nó. Nó. Nem usei. Que arrombado, velho. Eu fui o ponto 50, gente. Não, não, não precisa... Gente. Não te exalte. Não te exalte. Gente. Cadê vocês, galera? Tá, Mike. Tu ainda tem 3 idas de mito. Eu nem esqueci que não podia usar Sniper. O... Nossa, Nicolás ladrão, mano. Sério, velho? Que você usou Sniper? Eu usei, usei. Vai fazer o que agora? O cara tava... 500 metros de mim, velho? Pera aí. Uma... Opa. Tô escutando o Alicrópito, hein? Tem um vindo ali em cima, cara. Loucamente em cima de você. Puta caga. O cara me morre sozinho. Ah, velho. Olha eu caindo aqui que nem... Toma. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Nicolas tá caindo? Não, 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 não. Olha o Nicolas ali. Ai, meu Deus. Ó, ela ajuda aí, cara. Ai, eu achei que você era o Mike, mano. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Ô, Nicolas, pode ser roubão, mano. Não, tu... Vai morrer. A minha estratégia é boa. É boa, mano. Aff. Ele vai fazer o kamikaze. Ui, não. Bati na parede. Vai, Alan, vai, Alan, vai, Alan, vai, Alan. O Alan tá ali com ele? Uhum. Eu já tava tudo aqui. Vem, 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 vem. Toma banho, velho. Vem, 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 vem. Pia da puta, velho. Nossa. Ô, Nicolas, pode... Puta merda. O Mike saiu do radar, galera. Eu morri, velho. Opa, pelo menos eu vim parar na parte legal, hein. Nossa, o cara morre de propósito pra nascer em outro lugar. Nossa, galera. Isso não tá contra a regra, velho. Olha as bolas. Ô, galera. Tá vendo o cara? É o cara. Ô, galera. Nossa, velho. Eu tô aqui no tsunami, velho. Que isso? Ai, não. Ah, velho. Vai, vai, vai. De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? Falou. Ô, cara, velho. Cadê o outro arrombado aqui? Quero ir só de arrependimento. Onde será que eu tô, hein? Onde será que eu tô, hein? Cara, onde é que vocês estão ali que eu não tô vendo? Nossa senhora, velho. Ô, Mike, fica de olho ali em cima da árvore, hein? Ô, o Mike. Aqui em cima da árvore? É, galinhão ali, boa, hein? Sei que não tá ligado, hein, mano? O que é isso, mano? Opa. Vocês estão na água? Não. Estamos ali na beirinha. Na beirinha. Na beiradinha, mano. Vai ser difícil matar o Mike, hein? É, se não é o meu silêncio silêncio... Ok, então. Uau. Weirdo. Caraca, eu tô vendo isso no mapa aqui, mas não consigo ver aqui no chão, pô. Não. Tia da mãe. Ah, como é que você sente, velho? Não pode ser verdade. Ó, o texodão lá, velho. Eu que, mano? Se liga, mano. É, ele sim. Eu não, ó. Deve ser um avião civil qualquer. É, mano. É um avião de... É um avião agrícola, mãe. Que relaxe. Nossa! O tamanho do avião. Que isso, velho? Como foi que passou reto? Eu não tô vendo, cara. Sério, mano. Nossa, eu tô glitchadão aqui numa parte. Eita, pô. Vai, Alan, que ele tá trancado ali. Morreu. No. GG pra mim, hein? 1 a 0. 1 a 0. 1. Ó, tem um cara ali, ó. Ah, Lester. Cala a boca. Agora eu não quero você. Nossa. Puta que pariu. Puta merda, velho. Ó o cara. Ó o cara, galera. Gente. Gente. Ele jogou o granadinha. Vou pegar a minha 0.50 aqui pra executar o viado. Nossa, que isso, velho. O Mike tá insano, galera. Pode usar colete balístico? Balístico. Pode. É, não pergunta. Só usa. What the fuck, velho. O cara tá insano com bombas. Morri. Calma. Dá, companheira. Nossa senhora, velho. Eu tô ouvindo os barulhos e tudo, mano. Vai, Alan. Tira nele também, rapaz. Ah, Nicolas. Pula. Cala a boca. Pula. Você matou o Kik por acaso. Não. Véi, não é possível. Como é que não morreu? O que é isso? Acertei uns 4... Ah, fui eu que matei ele, Nicolas. Eu morri. Eu morri caindo no chão, velho. Ninguém me matou. Nicolas entraram em Game 2, 3. Matou o Mike. Ah, porque tinha me dado o tiro por último, né? É, fui eu que matei ele. E aí, morreu com um tiro ou não? Morreu. Sim. Corre. Corre. Puta cagada, Nicolas. Corre. Eu fui o único que não chegou ainda aí. Vá tomar banho. Que tipo de assassino que eu sou, Manaf? Vaza, 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 vaza. Assassino gamer. Game? Agora vai. Assassino gamer, 1, 2, 3. Puts, cagada aí na água. Despenquei aqui da... 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 Eu entendi o que você quis dizer, cara. Vaza, mano. Engasguei aqui, Manaf. Morri. 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 Ó, ó, olha a minha chegada triunfal, que bonita, olha. Ah, despenquei do morro aqui, velho. Ai, nossa, caí de cabeça nas pedras, que isso. Cadê o Mike, velho? O Mike tá fugindo. Ué, eu tenho mais uma vida, não tem? Sim. Então... Tem mais uma vida, não tem? Tem, tem. Tem que proteger a minha última vida, mano. Ah, 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 ah. Quase caí, mano. Ó, Mike, proteja essas... Puta que me pariu, agora fodeu, cara. Caí na água. Agora, agora eu te mato, rapaz. Nossa, caí de novo, velho. Que que é isso, velho? Virei um bonecão aqui. Virei um bonecão no poço. Nossa, os caras virando bonecão, mano. Tem um monte de dinheiro aqui, mano, ó. Nossa, velho. Eu tô muito preocupado em matar você, Mike. Sério mesmo? Sério? Tô pegando dinheiro aqui no chão, velho. Nossa, galerê. Isso daqui vai ser um vídeo de parkour nas pedras. Olha o Nicholas aqui. Ah, eu não consigo. Ah, não, esse aqui é o excelente. Vou me matar, mano. Sério mesmo. Ó, o Nicholas. O Mike tá indo pro mar. Tá indo pro mar. Morri. Ele pegou um barco, galerê. Ele vai fugir, gente. Sério? Sério. Esse Mike é insano, galera. E agora? Alguém chama um barco, um avião, um helicópio? Caralho, quatro aí. Vai fugir. Mole. Ah, cara. Nossa. Como? Hack. Snipe. Como assim, hack, velho? Me deixa, mano. Caraca. Ah, Mike. Você vinha aqui por meio do mato. Meio do mato. Meio da água. Foi muito cuzão. Sério mesmo. Nossa. Mike, cuzão, galera. Eu até agora não consegui te ver, mano. É sobrevivência, mano. Vem aqui me ver. Tô com saudade. Eu vou tentar de outro extraterrestre. Estrela, pai. Vai ter que um tiro lá. Eu acho que você é outro extraterrestre mesmo, cara. Eu vou nadando. Eu sou um tubarão, mano. Quem é o arrombado nadando aqui? Quem que é esse arrombado aqui? Ninguém, mano. Mata, Mike. Eu vou comer o Mike. Vem cá, Mike. Tá foda, velho. Chega até lá. Acho um barco aí, Nicolas. Pois é. Mas o arrombado vai ter no meio da água. Olha lá. Toma banho, pô. E o pior. Na água eu não tenho como pegar arma, cara. Puta que viadagem do caralho, viu? Eu vou matar ele com a faca. Nossa senhora, mano. Que medo, mano. Vem cá, oh viado. Sai de mim. Para de me atirar, mano. Mata esse viado aí, ô. Relaxa, mano. Muita porra. Sai do radar. Pôr, 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 pôr. Duvido de vir mais pra cá, velho. Ó, velho. Não é que essa arma chega, velho? Não chega aí? Chega sim. Eu tô vendo os tiros passando aqui. Como eu posso ajudar? Ui. Não hesite em me chamar. Nossa, velho. Foi? Tô quase matando o Mike, velho. É, mano. Quem disse que a arma não chega, velho? É só mirar direito, mano. Vamos lá. O que foi que eu passei com o barco em cima do cara e o cara não morreu, velho? Esse Mike tá muito insano, galera. Não pegou na hélice, mano. Foi o seu pior pesadelo, mano. Vem cá. Nossa, todo mundo saiu do radar. GG pra mim, hein? Falou, mano. Deve dar um desespero da porra isso, mano. Eu vou voltar pra terra. Olha. Apareci, droga. Que lugar interessante, mano. Mas que barra, mano. Ó, tem outro barco aqui, ó. Vocês nem pensaram em vir me pegar, né? Eu tô... Eu tô... Eu sou quase um... Assassin's Creed, mano, né? Tô indo do Stealth. Puta, o cara foi lá pra... Olha o outro. Vai se matar ali, mano. O cara tá rampando nas pedras, velho. Sou eu, velho? Eu sei, mano. Ó, tem um cara aqui. Mano, é cara aqui. Relaxa, não tem ninguém aqui, não. Tem ninguém, mano? É, não tem ninguém aqui. Ah, filho. É tudo peixinho, mano. Tubarão, baleia, as coisas. Eu sou só um... Eu sou um peixinho, mano. Eu sou um peixinho. Nossa, velho. Isso é difícil pegar o Mike, hein? Eu sou um peixe... Eu sou um peixe pau. Ah, ah. Caraca, eu tô cansado de nadar essa porra já, velho. Meu, vim na água é a melhor atividade possível, cara. Pera aí, ó. Não vai fazer sozinho, não. Não, é isso aqui que você vai fazer já, hein? Espera aí, eu também. Sim, eu vou pegar esse... Eu vou... Vou nadando ali, ó. Vou pegar esse peixinho aqui, hein, hein. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora vai... Ô, Mike. Hum? Fala um tchau aí que você vai morrer agora. Não. Vai logo arrombado. Ah, velho. Eu não consigo subir nessa porra, caralho. Mano, cujo. Eu levei tiro aqui até o talo, velho. Sério? Sério. O cara tá esperto. O cara não quer subir, mano. Aí, subiu. Vem, hein. Agora é GG, velho. O Mike já tá de olho, hein. Ah, fora. Vamos lá. Vai, 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 vai. Alô. Ah, meu. Ô, Mike. Eu pensei que você era meu amigo, mano. Ai. Vaza. Vai, Nicolas. Vai, vai, vai. Alô. What the fuck, velho. Cadê o derrumbado? Nossa, o cara não morreu. Não tem derrumbado nenhum. Nossa senhora, velho. Ah, o Mike, esse daí foi covardinho, hein. Tava trocando de arma. Falou, Nicolas. Acabou de matar, rapaz. Agora tu vem aqui. Vem aqui. Ai, quem que arrumar ele tá mais perto. Nossa, eu nasci lá na ponte, velho. Nossa, eu tô com um tiquinho de vida, galera. Adorei. Que isso, gente? Gente. What the fuck? Nossa. Oita, porra. Não, velho. Isso aí foi cena de cinema, cara. Caiu a granada do meu lado. Eu pulei e voei com a granada junto. Comecei a arrumar esse Mike, velho. Eu tô tomando tiro ainda, mano. Quem é aquele? É o galinhão? Ah, eu vou pra cima agora, velho. Galinhão? Você nem sabe onde o galinhão tá. Vem, meu filho. Ai, Maraider. Filho, esse helicóptero não curta, velho. Quem é aquele? É o pintinho louco? É. Nossa. Olha o cara com bombas insanas, mano. Admito que foi o meu tanto quanto burro de vir pra cá. Aí. Agora eu estou certo. Nossa. Falou que o Mike é burro, mano. Agora ele vai morrer. Ai, caraca, velho. Nossa senhora. Esse Mike tá muito hit, mano. Puta, meu. Eu ia pegar ele por trás, mano. GG. Morreu? Morri. O Mike tava até meio tenso. Acabou a minha vida, mano. Nossa, cara. Mas o lugar que o Mike veio é o lugar mais difícil possível. Porque se você nada, você não pode pegar a arma. Se você fica tentando subir nas pedras, eu quero atacar a bomba. Toma no cu. É ruim. É ruim de se eu locomover aqui, né, velho? Demais, nossa. O vídeo inteirinho. Eu só caí e levantei. Caí e levantei. Até eu? Eu cheguei perto de você, bala na orelha. Morri o vídeo inteiro caindo nessas pedras. Toma no cu. Nossa, hein, Mike. Caçada tensa, mano. É, mano. Agora a próxima é a do galinhão, hein. Minha. Eu já até sei pra onde que eu vou. Pra onde que você vai, mano? Comprar o submarino, eu quero ver alguém me pegar. A pior que pega, mano. Gente, gente. Ô, gente. É só você pegar o buzzard lá e ficar jogando um míssil na tua orelha, seu rombado. Nossa. Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Mais um episódio aí da série de caçadas. É o seguinte, galera. Se você quiser ver a caçada de amanhã, que é caça ao vi... Ah, vi... Não, tô mal. A caça ao Alan. Caça ao Alan, tá? Não. Caça ao viadão mesmo, né? Tá liberado. Caça ao viadão, beleza? Deixa aí, galera, seu like e favorito pra gente saber que você tá curtindo muito esses episódios. E é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike. Falou, pessoal. Até mais. Nicolas. Tchau. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou. 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 Falou.